Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é Flipping Death antes de mais dar se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveite de seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar e muito na divulgação do canal valeu mesmo em Flipping Death ou alternando a morte é um jogo de aventura e puzzle quebra-cabeças com visão lateral 2D em um mundo aberto é um jogo sobre morte você é uma garota que quer participar das festas de Halloween mas é pegando flagra pelo chefe que a dispensa do serviço de atendente de funerária com seu namorado vai dar um rolê de carro e se mete em um acidente após caem em um túmulo e aí começa o primeiro capítulo da história como fantasma ela encontra outros fantasmas e encontra a morte em pessoa e a morte em pessoa a confunde como substituta para suas prometidas férias e te promete promove a ficar no lugar dela no lugar da morte só foi serve como meio de teletransporte basta mirar e transportar você pode possuir seres humanos como questão do outro lado literalmente é como se o mundo estivesse dois lados de um espelho um da morte e outro da vida então você inverte os lados entre a vida e a morte possuindo os seres humanos você consegue ler suas mentes controlá-los para fazer suas missões e por aí vai o entendimento do inglês é necessário nesse jogo pois cada ser humano que é possuído por você executará uma tarefa por exemplo o dentista vai furar o balde da tinta o que está com um pirulito vai lamber a tinta para pintar o barco o fantasiário de E.T. vai acionar a alavanca e assim por diante conforme a gameplay detalhe que há indicativos para qual personagem será usado para cada atividade cortei algumas partes para encurtar o tamanho do vídeo o diálogo com os fantasmas também são importantes para descobrir o que deverá ser feito por você uma vez que você usa os diabinhos colhidos no mundo da morte para impulsar o humano da próxima vez que for impulsar novamente não precisa usar os diabinhos de novo vou ler a sinopse para vocês quando Penny morre em circunstâncias misteriosas ela acorda substituindo a própria morte esse trabalho temporário vem com um novo poder a capacidade de alternar entre os mundos dos vivos e dos mortos nesse jogo de plataforma e quebra-cabeças ela precisará disso e de sua perspicácia se quiser desvendar o mistério de seu falecimento salte por plataformas resolva quebra-cabeças e ajude os mortos a descansarem em paz possuindo os vivos e fazendo-os dançar de acordo com seus caprichos nesse jogo de aventura e comédia da zoink games escrito pelo ganhador do prêmio eisner ryan norte alterne entre mundos passeie entre os mortos e os vivos possua os vivos controle seus membros e leia suas mentes para resolver quebra-cabeças jogue com uma morte isso só é só temporário mas o poder definitivo da vida e da morte está em suas mãos mergulhe em um mundo rico e colorido explore ambientes cheios de vida como em um livro animado embarque em uma trama completamente original fim da sinopse infelizmente o jogo não está traduzido para português brasileiro mas se estivesse com certeza seria muito engraçado quem entende como o tiozão japa sabe o que estou dizendo portanto fica a dica estudem inglês para variar mais um jogo comprado com um super desconto a 16,70 centavos na loja da psn hoje está custando 83 reais 50 centavos o jogo foi distribuído pela zoink ab censor há 14 anos é para apenas um jogador offline lançado em agosto de 2018 e eu classificaria como aventura e possui quebra-cabeças tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera eu almost died once today what are you afraid of ghosts penny if a real ghost appeared you would probably be a little afraid nah i just say ah holy crap a ghost and then be totally cool classic me oh a mausoleum let's check it out i don't know as you can see it's perfectly as you can see it's perfectly fine penny dowood had just been fired this was not the first time she'd been fired for in her words just trying to liven things up but it would be the last deciding not to let a funeral home bring her down penny drove off with her boyfriend elliot to try to have a fun night out and were it not for someone or something appearing on the road in front of them she might have succeeded seeing something on the road penny did the sensible thing and crashed her car where am i what happened ah holy crap a ghost welcome to the land of the dead Oh, ahahahahaha! Cute! No, see? There must be a mistake, because I am an alive human. Ah! Denial. The first stage. You get through it. After that, there's anger and bargaining, both fun, and then depression, honestly a drag, but then acceptance. Okay, good luck on your journey. I'm not in denial! I deny it! But I can't look at you. Why, mate, don't you think you have something you need to be doing? O que você está fazendo aqui? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O ghosty hand just moved it to the other side. Neat! You cannot help to stop me, shouted the Plaquemaster. Now the Drill is alive! Really? Real adventures? The Plaquemaster and his sidekick the Drill are on the go! Duck him! Easy. What? Again? What is that number five? What was wrong with the last bride? What did she say, my love? My ears aren't what they used to be. Nothing, my dear love, nothing! My dear old mother was just speaking out of turn! She was sneaking out of ferns? Oh! Oh my! Yes! Yes! Finally! I have the courage to walk away from a life of menial dentistry! I have the courage to walk away from a life of menial dentistry! I say! I say, Old Bean! Marrying rich old women and then killing them for their money was a bloody excellent idea! Hey George! I don't think you should do that! Oi! A voice inside my head? Are you... my conscience? I've never had a conscience before! Uh, yes! George! This is your conscience speaking! Don't murder anyone! Well, I'm afraid you and I will have to differ on that one, love! Aw, dang it! Ugh! Disgusting! Not nearly as delicious as it looks! Now I've got to rub this time off on something! Blah! 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 You've made an old sea dog happy today. Oh, it was my pleasure. Oh, but let an old ghostly sea dog give you a word of advice, eh? I'd wager my last jib sheet that it's the husband that killed Lady Elder Doe. And if I were you, I'd set a spyglass upon him there. Thanks. Aye. Ah, secret mistress. I love you, secret mistress. I'll leave you two alone. Hey, take my boot. Go investigate the husband's house up in the forest. Something fishy is going on there. What have I done to do? Yes, yes, you're on the right track. His mansion is supposedly up in the forest. Come on, I'm very cold. O que é isso? 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 O que é isso?